Fala galera, tô voltando com o South Park e eu não me lembro muito bem onde que eu parei, deixa eu olhar aqui certinho É, no mapa né, tá, aqui tava falando que eu vou ativar, mas não é essa, é tipo, não mostra aqui, deixa eu ver, aqui ó, ativar essas bandeirinhas aqui ó, que é pra viagem rápida Da rua principal, tá, qual que é a rua principal? Tá, é ali, ok, vamos lá então, eu achei que era alguma missão normal, mas, opa, é pra cá Tá, eu bati no sexo aqui Que foi até que ele falou assim, mano, você é um trouxa, velho, agora os caras vão tudo atrás do C Vou tacar um Tá, aqui tem um lago Tá, eu vou deixar assim, porque eu acho que eu não, que mais pra frente vai pelo jeito Você não preencher a sua kriptonita, tá achando que é invencível? Nada disso, é contra as ervas, você tem que ter uma fraqueza Vai procurar um mosquito, ele pode te ajudar, vou botar o resto das coisas da sua ficha no mapa Vai lá e faz umas missões de super-herói, só assim vai ter a sua ficha de personagem Tem duas Tá, tem bastante missão De qualquer jeito, vamos descobrir esse local Vamos lá pegar nossa fraqueza Eita Ah, ele que leva nós Mano, eu acho a maior sacanagem do mundo que eles fazem com esse carinho aí Passo rápido Será que esse bem quer tirar uma selfie? Ou eu roubei as coisas dele? É, ele não vai querer tirar a selfie Ahn Era pra ter um caminho por aqui, não era? Um mosquito Acho que eu já passei, né? Deixa eu abrir o mapa Não, tem tipo um caminho aqui, mas não sei se dá pra pegar ele Vamos, deixa eu voltar e olhar É, seria esse caminho aqui, mas não dá não Ahn Tá, peraí, peraí Opa Como que eu pego isso aqui? Deixa eu ver se eu Custar uma bombinha pra cá Negócio aqui também É, tem que apertar R pra sair disso aqui, né? Eu esqueço, eu dou ESC sempre Tá Pelo jeito não, eu vou ter que vir pra cá Eu acho que é o caminho mais rápido até o mosquito Fazer a missão do mosquito primeiro Opa, vamos aqui Não, aí, deixa eu treitar Quem se mete com o caos, tá pedindo punição Vamos lá, caiu os do caos Eita porra É, eu tomei a primeira Ah lá, o passo rápido tá com nós agora Vamos, deixa eu bater Cair forever Tá Primeiro, causa e dano, garante visibilidade Ah, o passo rápido Golpei um inimigo próximo Troca de posição um aliado E cura Caraca Vou usar esse aqui Vai ficar toda hora vindo carro, mano Anda Ufa, tá limpo Ok, vamos ver do que é capaz, novato Não vai dar Aqui eu não consigo andar também Duro que eu precisava de um espaço, mano, pra usar isso aqui Mas vai ser isso aqui, não Eu errei Eu errei Eu errei Oh, tô muito ruim É isso Ah, é minha vez? Beleza Vou dar shield O outro tá invisível, então vou dar pra esse aqui, mano Não se preocupe, eu te protejo Oh, esque... Oh, tô esquecendo Oh, eu não... Pelo amor de Deus, vamos lá Vamos prestar atenção, porque toda hora eu só faço mais fácil O que eu tô fazendo na minha vida? Caraca Nossa, deu muito ruim, mano Vou tentar derrotar esse cara, velho Antes que ele faça merda Ah, dois É o que chuta Caraca, que da hora, velho Deve ter doído, cara Deve ter doído Ele tá protegido, velho Porque ele tanca tudo Ah, eu errei de novo Oh, meu Deus Tá, assim o ataque dele não vai sair, né? Não! O ataque sai mesmo assim, aí eu não gostei Tá Ele só cura reto, ele não cura, tipo, na linha pra baixo, assim Nossa Tá Então anda pra cá Aí você usa o 3 Isso, você vai proteger o passo rápido Deixa comigo É um kamikaze mesmo Nem tem o que fazer Ok Vai ser isso aqui mesmo Pra mim, chega dessa merda Incrível Deu lente não no último? Não? Não? Preparado pra copiar inimigos em alta velocidade Caraca Curou um pouco Até demais Somos um enxame, caras Nasce que o celeste tá sendo brutalizado O caos é inevitável Vai se fuder Detona, novato Tá Mas eu vou usar o 3 Tuva Peidão Deixa ele zinonjado Agora eu tenho que tirar o pipo humano dali Deixa eu ver como que é o poder dele Faz o queimadura cósmica aos inimigos Vai ser nesses aqui Porque o outro ali vai se matar Tá ligado Aqui vamos nós, seus tuzões Uou, louco Caraca Ah, eles eram imune e a queimadura Quem disse que eu mudei minha opinião? Clube seu calço ou pague o preço, escravo Aqui morreu Tá Eu vou matar esse aqui Só vê se foda-se pra vocês É, eu bem que imaginei Um danozinho Maroto Ah, pegou ainda Eu achei que não batia no meio Bate nos carinha ali Deve ser o debuffzinho só No uso da ponte É isso Walkie Talk Walkie Talk Beleza, mano Esse lixo tá aqui ainda, mano Aí Era só uma lutinha, né Desculpa, super-herói O banco tá fechado Devido a uma emergência com lava Vamos ver o que tem aqui Loja de roupa Tô bem de boa Provavelmente numa missão Vou ter que voltar aqui E aí eu exploro Oi, quer tirar selfie? Não Mano, eu vou sair perguntando pra todo mundo Se quer tirar selfie, tá ligado? Porque Foto dojo Porque Tipo, precisa, tá ligado? Nossa, ali tem lava Ih, eu não posso passar na lava Ih, eu não posso ir pra cá? Ô, como que eu vou pro mosquito? Ai, ai, ai Não consigo ir pra cá, mano Pera aí Ô, o mosquito tá totalmente bloqueado pra mim Use o beco para chegar ao ranzinho Então Nossa Vamos voltar lá, vai É Era só apertar G, eu sei É, ó Esse beco aqui, ó Entra o correio Ah, pode ser Eu tenho que entrar aqui, talvez, né Pera aí Vamos usar o passo rápido Pra ir lá, ó Como que eu uso? Ah Como que eu uso a viagemzinha? Tem que estar em uma? Tá Eu acho que eu tenho que estar em um ponto Tem nenhum ponto aqui? Deixa eu dar uma nova Do jeito não Vamos voltar, vamos voltar Mandei à toa, mano Ó, tem uma caixinha ali, ó Do guaxinho Em cima do negócio de foto Nossa, velho Ele podia correr um pouquinho mais rápido, né Pelo amor de Deus Cala a boca Cara insuportável, velho É, ó Tem que ir num ponto desse pra usar Hum Opa, tem uma caixinha ali Que dá pra explorar, hein Um polio de queijas Ok Ele tá mais pra onde? Cara, eu tô bem nele Mas cadê ele? É, por dentro aqui Que diz que eu tô nele, mas Vamos Vamos lá Destruir aquele negocinho ali Ai, meu Deus Eu tirei O bagulho Tá, eu não sei se serviu de alguma coisa Mas já fiz Não, não precisa ser Por dentro, não Mano, eu não sei onde que tá o mosquito, velho Outro gatinho aqui, ó Cara, cadê ele? Ó, no mapa diz que eu tô bem nele, ó Ah, não Ô, esse aqui sou eu, velho Pelo amor de Deus Gente Ó, gente Vocês não viram isso Tá Isso daí acontece Com os melhores nubes Ok Você, senhora Está se aproximando De uma área Com substâncias controladas A paz de seda portão Será exterminado Oh Caraca, velho Opa Vou dar um bicudão aqui, ó Quer dizer, um socão Lembra dos super gênios Lembro Lembro também do macaco espacial deles É, lembra Lembra disso Este é o Raging do Mato O mosquito deve estar lá dentro Entre lá, mas cuidado com a tentação das asinhas e putinhas gostosas O que é que é que é que é que é o Raging? Quer tirar uma foto? Não, esse aqui é... Ah, que fio da mãe Ah, eu só tiro selfie com os super-heróis do Karate Kid que deixam... É aqui, moreco Não, peraí, fio, você tá muito apressado É aqui, moreco Tá, deixa eu lootear esse aqui Agora você quer tirar selfie? Pelo amor de Deus, esse povo é muito seletivo, mano Acho que a minha garçonete me ama É, eu só tiro selfies com os super-heróis do Assassin É o que ocorre Vamos levantar as garotas vezes e já vai te atender Ok, obrigado Ah lá, o mosquito safado Eu morri pelo céu e derrotei todas as pessoas Uau, não sabia que os mosquitos eram tão durões É bom, já ouviu falar do vírus da Xeca? Ah, não é da minha copa Que esbanjador Ah, cai embora, essas mulheres são minhas Que tipo de super-herói é você? Espere Ai, meu Deus, avisão Meus colegas super-heróis Eu esqueci completamente Para trás, xinhosas O mosquito sabe bem o que estou tentando fazer Ah, do que você tá falando, cara? As garotas ex-exas são a criptorita do mosquito Você precisa me tirar daqui Tá bom, aqui tá a sua conta Meu Deus, o Nae vai ter que bater em tudo ela Xupaku Xupaku Meu Deus do céu, vamos lá Cara, eu vou deixar o perneta no lugar do butler Do pipo humano Vai, filha Faz o que você vai fazer Peçam logo, fofos Fala, sim Mas você precisa de uma transformação total Precisamos encher o mosquito de porrada Sério, galera As asinhas são muito boas Ficar é bazar Filho da puta, mano O mosquito foi encantado Você pode usar o modo de inspeção Para ver mais substâncias Ok Tentei acompanhar Opa Aqui parece ser interessante Olha o ritmo Se eu não vou dar uma cabeçada Vem me dar uma cabeçada Eu errei de novo Vai, vai matar ela Pelo menos Podia ter dado mais dano na de trás Depois que a gente acabar com vocês Querem um calendário das leis, hein? Eu bater no mosquito Para quebrar o feitiço Acho que ele morre mesmo Ah, eu posso bater nele Para quebrar o feitiço Top Vai, mano Vai ser, velho O enfeitiçado é roubado, hein? Fala pra tu Caraca Tô esquecendo de defender Tá, vamos lá Primeiro Alimenta-se de um inimigo e rouba a vida Top Causa no inimigos próximos Ganha velocidade de ataque Aumentar Oh, louco, hein? Arrasante assassino Ah, que foi o que ele usou em mim Mas eu acho que vou fazer isso aqui, ó O Pernita vai poder curar ele Ah, eu achei que era de apertar um monte Igual o peido meu Ok O Pernita vai poder trocar de lugar com ele Tá, eu tenho que andar aqui Pera aí O Pernita tem que andar, cara Listo Vou trocar de lugar com ele Pronto Ahn Agora o Meu charzinho aqui Cara, eu acho que se eu Critar o bagulho certinho Mata ela, hein? Nossa Ela ficou só no pó da rabiola Super Greg vai poder finalizar ela Olha, ela morre por enojado Vou deixar ela morrer por enojado Vou deixar ela morrer por enojado Na moral Não posso nem pensar em asinhas picantes agora Oh, vou mandar essa aqui bater nele Não Vou bater porque aí os outros finalizam ela logo Você arrebentou, cara Quem pediu uma surra moda antiga com pintadas de maldade? Oh, pelo amor de Deus, mosquito Agora ele vai derrubar o Tô sentindo normênia Ah, mano Perninha Não Não, passo rápido Não Filha da puta O mosquito lazarento Nossa, velho Vou soltar um peidão aqui Aí dá dano nele Ele volta pro time Já dou dano nessa ruivinha aqui Já deixo ela pidendo E é isso Passo rápido, tadinho Sofreu Mas Foi pelo nosso peito Tudo por causa desse mulherengo Aquelas vagabonas são a minha kriptonita E você deve ter me salvado bem a tempo Estou eternamente dívida com você, super pessoa Qual é a sua kriptonita? Cara, você não pode ser um super herói Se é um cacarante Alguma fome Algum problema emocional Tem que ter alguma coisa Olha, tudo bem Eu tô no seu time, super pessoa Você pode me contar Ah, eu escolho Sextanistas Garotas Caóticos Idosos Minhas Vampiros Ingríos Cara, é perigoso, velho Porque eu posso enfrentar tudo isso aqui Tá ligado? Eu nem sei o que é caótico Eu tô quase deixando esse aqui também Igual a dele Porque eu acho que vai ter pra eu enfrentar tudo isso aqui, mano Tem caranguejo, tá ligado? Eu acho que vai ter caranguejo pra enfrentar Eu acho que vai ter vampiro Eu acho que vai ter ninja Vai ter idoso Essa aqui eu já acho que vai ser difícil enfrentar elas de novo Deixar a mesma coisa É isso Maravilha Tudo certo Sua cripturita está oficialmente... Eu sou um tarado igual um mosquito Pelo amor de Deus Agora eu posso ter um mosquito no time Aqui, isso aqui eu sei Beleza Eu já tenho uma ideia Vai ser aqui, ó Aliás, isso aqui Eu vou usar o mapa É... Vamos ver que missão que eu tenho aqui Ó Eu tenho... Nenhuma delas parece ser principal, na moral Azul deveria ser, né? Onde que é? Deixa eu... Aqui E o outro é ali Onde que eu tô mesmo? Ok Eu vou ver se tem um ponto de ônibus Pra liberar nesse caminho aqui Se não tiver... Tá, de qualquer jeito Eu acho que eu não consigo vir aqui no padre agora Sem usar um caminhão Porque aqui tá bloqueado Posso descer aqui E vir pra cá Mas eu acho que eu vou acabar indo na escola primeiro Galera, eu vou terminar esse vídeo por aqui Que ele vai ficar muito longo se eu continuar É... No caso Foi o vídeo pra fazer a minha kriptonita Provavelmente um debuff Que eu vou ter contra Esses personagens Eu procurei escolher o que eu acho que eu não vou enfrentar muito no jogo E é isso Um abraço, senhor mecranonde Valeu Fui Tchau 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 Tchau